Hoje, solenidade da epifania do Senhor. No dia 25, a natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, a festa da Sagrada Família. Dia 1º, 8º do Natal, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E hoje, o domingo entre dia 2 e o dia 8, a solenidade da epifania do Senhor. Domingo que vem, nós terminaremos o tempo do Natal. Terminaremos com a festa do batismo do Senhor. Então, hoje, a epifania. Eu já expliquei a você, lembra disso? Epifania quer dizer manifestação. Sobretudo, a manifestação de Deus. Hoje, pela luz da estrela, esse menininho nascido em Belém, Deus perfeito, atrai todos os povos da terra para adorá-lo. Esses povos que vêm de longe, representados nos magos. Por isso, a oração da missa vai dizer, ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela. Concedei aos vossos servos que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia, face a face no céu. Hoje, a gente conhece a Jesus pela fé. Um dia, nós seremos iluminados pela sua face bendita na glória do céu. Uma luz mais forte do que a luz da estrela. Hoje é o nosso dia. No dia 25, os pastores que representam o povo de Israel vêm adorar o menino. Hoje, são os não-judeus. Somos nós. São os pagãos que andavam nas trevas e agora iluminados pelo menino, vêm de longe para adorar o Deus perfeito, o Deus vivo e verdadeiro. guardemos no coração essa palavra. Interessante, a festa da luz não é nem o Natal, é epifania. Porque brilha a luz do menino, a luz da estrela. Então, vamos escutar a primeira leitura? Você vai ver o profeta Isaías já profetizando que os povos todinhos haveriam de via Jerusalém para adorar esse menino. Enquanto os povos todos estão nas trevas, Jerusalém, por causa desse menino, estaria na luz. Que leitura bonita. Vamos lá. Quem é essa Jerusalém? Essa Jerusalém é o povo de Israel do Antigo Testamento. Porque dele sairia a luz para todas as nações, o Messias. Mas essa Jerusalém é muito mais a igreja. Dela sai a luz que brilha para todos os povos. Levanta-te. Acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Quem é a luz da igreja? Quem é a luz de Israel? É Jesus. A igreja não é a luz. A igreja é como a lua, viu? Aliás, já os antigos escritores cristãos, os padres da igreja, gostavam de falar do misterium lune. O que é isso? O mistério da lua. Os padres diziam, vejam, Cristo é o sol. A igreja é como a lua. A lua tem luz? Tem não. A lua é alpaca. A lua é cega. A lua é um satélite, não tem luz. Quem tem luz é estrela. O sol é estrela. Mas como é que numa noite escura danada, uma noite de lua, a lua clareia a terra? Ela clareia a terra porque a luz do sol bate nela e reflete, refrata na terra. Assim é a igreja. A igreja ilumina o mundo, sim, viu? Olha, a igreja ilumina os povos. A igreja é mãe e mestra. Não é porque a gente é bacano, não. Não é porque a gente é sabido, não. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. É porque a luz de Cristo reflete nela. Sendo Cristo a luz dos povos, a igreja reflete sobre o mundo. A luz que brilha na face bendita de Jesus. É ele que é a verdade. É ele que é a vida. É ele que é a luz. É ele que é a glória. Levanta-te. Acende as luzes, Jerusalém. Acende as luzes, mãe católica. Porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Nem todos os pecados nossos, os meus, os seus, você que está me ouvindo que tem seus pecados. Nem as infidelidades de um ou outro padre. Nem nada pode empanar, esconder, apagar essa luz que brilha. Se a luz fosse nossa, a gente estava frito. Se a força fosse nossa, a gente estava perdido. Se a virtude e a santidade da igreja dependesse da gente. Ai, 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 ai. Você sabe do que eu estou falando. Basta olhar o seu coração e você é a igreja. Não precisa nem pensar no pecado dos outros. Basta pensar no seu. Basta que eu pense no meu. Mas é Cristo a luz da igreja. E essa luz hoje brilhou naquele presépio. Eis que a terra está envolvida em trevas. Nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor. E sua glória já se manifesta sobre ti. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Isso não é brincadeira. O homem sem Deus. Quão tenebroso é o seu coração. Tem jeito não. A gente é assim. Quantos desejos malucos a gente tem. Não é verdade? Quantos pensamentos às vezes desencontrados. De ódio. De vaidade. De soberba. De vingança. De sensualidade. De imoralidade. De usar os outros. Quantos pensamentos malucos a gente tem. Quantas vezes o homem é cego. Quantas vezes aquilo que a gente chama de bem é mal. E aquilo que a gente chama de mal é bem. Quantas vezes. Quem é que ilumina nossa mente? Quem é que tira a treva do nosso coração? Quem é que ajeita, que coloca o homem no trilho certo? É Jesus. Só ele. Não é filósofo A. Filósofo B. Sabichão A. Pensador B. Esses veem, às vezes, coisas certas. Dizem coisas certas. E junto com isso, tanta ilusão e tanto erro. Todos os filósofos, todos os sábios do mundo, são tão limitados. Pois bem, a terra está envolvida em trevas. Nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti, Jerusalém. Sobre ti, Santa Igreja. Sem merecimento nenhum teu. Tu não mereces, Santa Igreja. Mas o teu Deus é fiel. Aquele que te criou não esquece de ti. Sobre ti apareceu o Senhor. E sua glória já se manifesta sobre ti. E aí o profeta anuncia, tantos anos antes de Cristo. Os povos caminham a tua luz. E os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Meus irmãos, quando a gente pensa no povo de Israel. Um povinho de nada. E realmente, a fé que Israel tinha no Deus único. Se espalhou pelo mundo todo. Estamos nós aqui do outro lado do mundo. Crendo no Deus de Israel. Você acha pouco esse sinal da fidelidade de Deus? Israel esperava o Messias. E os profetas tinham dito que pelo Messias, as nações da terra seriam abençoadas e se converteriam ao Deus verdadeiro. E isso aconteceu. Hoje qualquer povo, qualquer pessoa pode conhecer o Deus verdadeiro. E a ele se converter através de Jesus. E pelo santo batismo, entrar na nova e eterna aliança. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti, novo Israel, nova Jerusalém, nova Sião, virgem esposa do Cordeiro, nossa mãe católica. E tu ao ver essa multidão ficarás radiante. Veja, a liturgia deste domingo da Epifania fala da luz de Cristo que brilha para todos os povos. Não se iluda não, meu irmão, só há um Deus verdadeiro, um só, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que falou aos pais em Israel pela boca dos profetas. E que enviou o seu próprio Filho, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Fazendo-se homem de Maria Virgem. Isso aqui é muito importante. Jesus não só se fez homem em Maria, mas de Maria. Quer dizer, a sua humanidade santíssima foi formada geneticamente, fisicamente, de Maria. A tal ponto que Santo Agostinho, numa frase quase doida, mas não é doida não, é de amor mesmo, de admiração, ele dizia Caro Cristo, caro Maria. A carne de Cristo é carne de Maria. Por isso nós proclamamos Maria, mãe de Deus. Tu és, na verdade, mãe de Deus. É mãe de Deus, Pai? Não, ninguém é doido dizer isso. É mãe do Espírito Santo? A gente não perdeu o juízo? Não. Mas é mãe do Filho. Do Filho que é Deus, feito homem. É mãe do Filho, feito homem. Mãe do Filho, humanizado, humanado. Então, é verdadeiramente mãe de Deus, filho. Aquele que não tem mãe no céu, aquele que foi gerado eternamente pelo pai sem mãe, nasceu como homem de uma mãe sem pai terreno. Eis o mistério. Pois, esse que nasceu, vem para ser o salvador de todos os povos. Toda a carne, toda a gente viu a salvação do nosso Deus. Pois, deixemo-nos iluminar por Jesus. Que a gente hoje possa dizer, Jesus, Tu és a luz do mundo. Jesus, liberta-me das minhas trevas. Jesus, não deixe que a escuridão da minha mente, que a escuridão dos meus pensamentos loucos, às vezes, fale mais alto do que a Tua luz. Não deixes, Jesus, que meus sentimentos tenebrosos, meus instintos tenebrosos, fale mais alto do que a Tua luz. Jesus, Tu és a minha luz. Não deixes que minha escuridão me fale. Na hora da raiva, da escuridão da raiva, da ira, da escuridão da sensualidade, da imoralidade, da escuridão da vingança, da escuridão da soberba e da vaidade, da escuridão da ganância e do apego, da escuridão da deslealdade, da falta de verdade, da falta de retidão. Todos nós experimentamos essas coisas. Todos nós somos quebrados. Que a gente possa dizer, Jesus, Tu és a luz que afugenta as trevas. Jesus, quem Te segue não caminha na treva, mas terá a luz da vida. Jesus, por favor, não deixe que essa mancha preta como uma mancha de óleo no mar tome conta do meu coração. Embote o olhar do meu coração. Segue o meu entendimento. Jesus, brilha com Tua luz na minha vida. Jesus, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim. Livra-me, arranca-me de mim do meu jeito. Para que eu seja eu do Teu jeito. Arranca do meu eu falso. Que pensa que é Deus. Para que eu viva livre para Ti. E livre para mim. E livre para os irmãos. Vamos então rezar esse salmo. Mas eu quero logo chamar a atenção. Observe o que o salmista vai dizer. Ele vai rezar pelo rei. E que rei é esse? É o Messias. Que vai reinar de má a má. Os reis de toda a terra virão adorá-lo. Os povos irão até ele. Esse rei é justo. Esse rei salva o pobre. O que chora. O que está sem consolo. O que se sente sozinho. Nos seus dias a justiça vai brilhar. E grande paz até que a lua perca o brilho. Aí você vai dizer. Mas Dom Henrico, o Messias veio. O Messias é Jesus. Cadê a paz que não vem? Cadê a felicidade que não chega? Mas aí eu pergunto. E a gente se abre para ele? Uma vez Jesus perguntou. Quando o Filho do Homem vier. Encontrará fé sobre a terra? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Quando o Filho do Homem vem a mim com a sua palavra. Com os seus apelos. Encontra a fé no meu coração. Eu abro o meu coração de verdade para o Senhor? Ou eu digo que creio, mas vivo do meu jeito? À medida em que o homem se abre para o Senhor. Ele experimenta a paz no seu coração. E transborda a paz para o mundo. Porque a paz ou a guerra começam dentro de nós. Por isso Jesus diz. Eu vos deixo a paz. Dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não é uma paz. Que é simples ausência de guerra. É o xalom de Deus. A paz porque Cristo nos uniu ao Pai. Paz com Deus. Paz no nosso coração. Paz com os irmãos. Paz com a natureza. Paz no mundo. Vamos rezar esse salmo. Pedindo. Que o homem deixe que realmente Cristo reine. No seu coração. Na sua vida. Para que o mundo conheça realmente a paz. Muito bem meus irmãos. Escutamos o salmo. E agora com o coração cheio. Vamos a segunda leitura. Que tem uma mensagem muito bonita. Vá escutando a leitura. E vá logo tentando ligar. Essa leitura é epifania. Vá escutando a leitura com essa pergunta. Oxi. Por que é que a igreja colocou essa leitura. Esse trecho. No dia da epifania. Vá procurando a resposta. Tá certo. E depois a gente vai ver. Vamos lá. São Paulo está escrevendo para quem? Para os Efésios. Os Efésios eram pagãos. Como a gente era. Né. Por exemplo. Éfeso. É a cidade mais importante da província romana da Ásia. Éfeso. Ficava no sudeste da atual Turquia. E lá tinha o grande templo de Artemis. Grande. Né. E os Efésios veneravam. Vinha rumeiro de todo o campo. E ali depois os Efésios se tornaram cristãos. E aí São Paulo vai dizer. Irmãos. Se ao menos soubesseis a graça que Deus me concedeu. Para realizar o seu plano a vosso respeito. Qual é o plano de Deus a respeito dos pagãos? Qual é? Deus quando chamou Abraão. E de Abraão formou o povo de Israel. Foi pensando na gente. Nos pagãos. Estou mentindo não. Olha Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão. O que é que ele diz? Abraão sai da tua terra. Eu te dou duas coisas. Uma descendência. E uma terra para a tua descendência. E para que isso tudo? Só para Israel? Não. Por ti serão abençoados. Todos os clãs da terra. Então é muito bonito. Deus chamou Abraão. De Abraão Deus prometeu fazer nascer um povo. Com uma terra. Um povo de Israel. Mas Israel não existe para Israel. Israel existe para ser uma bênção. Para todos os povos da terra. E por quê? Porque dele nasceria o Messias. Que colocaria todos os povos na aliança com o Deus único e verdadeiro. Um grande pecado de Israel foi ter esquecido isso. Israel depois começou a pensar só isso. Nós somos o povo eleito. E os pagãos são os cães. Os cães pagãos. Vejam. Esqueceu. Que ele existe para os outros povos. É como um padre que depois de ser padre acha que é padre para ele. Então não liga mais para a comunidade. Acha que a comunidade é que tem que servi-lo. Ao invés de ele servir a comunidade. A comunidade é que tem que aturá-lo. Então esqueceu que a vocação que ele recebeu não é para ele. É para o bem do povo de Deus. É um dom que está em nós. Mas não é primeiramente para nós. Eu não soubisso para mim. Eu soubisso para vocês. Para o bem de vocês. Para a alegria da igreja. Para a felicidade do povo de Deus. É um dom em mim. Mas não para mim. É para vocês. Israel era a mesma coisa. Foi chamado. Foi escolhido. É o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas para que fosse um canal. Uma fonte de bênção para todos os povos. Esse é o plano de Deus. A respeito dos efésios. Dos brasileiros. Que todos conheçam Cristo. E por ele se salvem. Olha aqui. São Paulo diz. Se ao menos soubesses. Como pouca revelação. Tive conhecimento do mistério. O que é esse mistério? É que Deus. No Antigo Testamento. Já estava preparando a salvação. De todos os povos. Olha o que São Paulo vai dizer. Este mistério. Deus não fez conhecer aos homens. Das gerações passadas. No Antigo Testamento. Foi anunciado. Mas em sombras. Não de modo claro. Foi anunciado. Vocês escutaram o profeta Isaías. Na primeira leitura. Mas. Agora. Acaba de revelar esse mistério. Pelo Espírito Santo. Aos seus santos e profetas. E aí São Paulo diz. Qual é? Os pagãos são admitidos. A mesma herança. Que herança? A de Israel. São membros do mesmo corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Porque agora não interessa mais. Seja judeu ou pagão. O judeu. Tem que se converter a Jesus. E entrar no novo povo. Que é a igreja. E o pagão. Tem que se converter a Jesus. Deixar a idolatria. E entrar no novo povo. Que é a igreja. Então. Os judeus e pagãos. São chamados. A se converter a Jesus. Isso a gente tem que dizer. Viu? Não é falta de respeito a ninguém. Falta de respeito. É impor. O nosso erro. É quando a gente impõe. Propor. Anunciar a verdade. Anunciar que Jesus é o único salvador. E a única salvação. E a única luz. E o único caminho da humanidade. Não é falta de respeito a ninguém. É dever nosso. Então São Paulo diz claramente. Os pagãos são admitidos. A mesma herança dos judeus. São membros do mesmo corpo. Que é a igreja. São associados a mesma promessa. Em Jesus Cristo. Por meio do evangelho. Por que é que essa leitura está no dia de hoje? Exatamente. Porque hoje brilhou em Belém. A luz de Cristo para todos os povos. Essa estrela que atrai os magos. Já é o prenúncio. Da evangelização de todos os povos. E até o fim dos tempos. A igreja. Tem o dever de levar a luz de Cristo. A todos os povos da terra. E de por todo o mundo. Fazei de todas as nações. Discípulos meus. A igreja não tem autoridade. Para esquecer. Ou para mudar. Este preceito de Cristo. Então. As nações de toda a terra. Hão de adorar-vos ao Senhor. Agora vamos escutar o santo evangelho. Desta solenidade. Da epifania do Senhor. A festa que o povo chama por aí. De festa de reis. É essa a solenidade. O nome mesmo é. Epifania do Senhor. Está certo? Vamos escutar. Está aí meus irmãos. Um texto belíssimo. Belíssimo. Com tanta coisa. Para a gente meditar. Tanta coisa. Eu digo até a vocês. Pegue aí. Mateus 2. 1 a 12. Para a gente ler junto. Versículo por versículo. Porque vale a pena. Vamos lá. Tendo nascido Jesus. Na cidade de Belém. Na Judéia. No tempo do rei Herodes. Que Herodes é esse? Cuidado que no novo testamento. Aparecem vários Herodes. Esse era o Herodes mais ruim. Era o Herodes. O grande. Herodes. Era muito amigo dos romanos. Governava a Palestina toda. Foi um grande rei. Do ponto de vista. Administrativo. Foi ele que terminou. De embelezar o templo. Ajeitou o templo. O templo ficou chique. Construiu a fortaleza de Massada. Que era um palácio de verão dele. Construiu muita coisa grande. Mas não valia nada. Porque não se mede o governante. Só pelas obras que faz. Mas pelo tipo de gente que é. Pelo tipo de relação que constrói. Herodes era um tirano. Paranoico. Mandou matar filho. Matar esposa. Se desconfiasse que não era fiel a ele. Eu queria traí-lo. E ele inventava isso da cabeça dele. E mandava matar. Então esse é um Herodes. O outro Herodes. É Herodes Antipas. Que é filho desse. E governava a Galileia. Quando Jesus era adulto. Lá em cima. Foi esse Herodes. Filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande é esse. Que mandou matar as criancinhas de Belém. Veja que ele era desapromado das ideias. Está vendo? Então. Esse Herodes o Grande. O outro Herodes. Filho dele. Herodes Antipas. Foi o Herodes. Que quando Jesus foi preso. Foi mandado para Herodes. E Herodes o julgou louco. E há um outro Herodes. Herodes Agripa. Esse é neto desse Herodes o Grande. Que vivia junto com a meia irmã. Berenice. E aparece nos atos dos apóstolos. Então tem um monte de Herodes. Não é o mesmo não. Está certo? Pois bem. Então Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. De Herodes o Grande. Nasceu diz aqui. Em Belém de Judá. Belém que ficava no território da tribo de Judá. Uma cidadezinha pequena. Pequenininha. O que é que Belém tinha de importante? Lá viveu Davi. Davi era belemita. Era filho de Belém. O velho Jessé. Pai de Davi. Vivia em Belém. E seus filhos eram dali. Então Belém vai ser sempre a cidade do rei Davi. Ótimo. Então, tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém. Não são reis. E não são não. São não. São magos. E o que são os magos? Os magos eram estudiosos daquela época. Sobretudo, astrônomos. Está certo? Estudavam o movimento dos astros. Estudavam a influência dos astros na natureza. E eles acreditavam também na vida humana. E existia uma crença antiga. Que toda vez que nascia um grande personagem na Terra, os astros se moviam nos céus. Astros na Terra e estrelas no céu. Mais uma pergunta. E por que dizem que são reis? Por causa do Salmo de hoje. Porque o Salmo e a primeira leitura dizem que os reis virão de longe para oferecer presente. Aí juntaram reis, magos. Não, mas não são reis. São magos. E também não diz o número deles. Por que a gente diz que são três? Porque os presentes são três. Ouro, incenso e mirra. Mas não diz que são três. Por exemplo, para os católicos da África, eles sempre pensaram que eram doze. Está vendo? E no Ocidente, que eram três. Eram três ou doze? Não sabemos. Sabemos que os magos vieram, que trouxeram presentes. Não interessa o número. O Evangelho não diz. Nem diz que eram reis. Está certo? Então, vocês vejam. Vieram alguns magos do Oriente. Que Oriente é esse? É o Japão? É a China? Não. Para um judeu, para alguém de Israel, Oriente era tudo que ficava no leste. Ali pelo Iraque, pelo Irã, o Oriente Médio. Então, esses magos provavelmente vieram da Pérsia. Vieram da Pérsia, da Caldeia. E isso deve ser muito claro. Por quê? Porque os persas e os caldeus, sobretudo os caldeus, mexiam com o horóscopo. Eles tinham as torres, chamadas Ziggurat, e em cima dessas torres, eles observavam os astros. Estudavam, sabiam prever eclipses, sabiam prever lua cheia, lua nova, sabiam calcular o tempo que a Terra duraria para formar um ano. Sabiam. Tinham alguns conhecimentos bastante avançados. Então, provavelmente vieram dali. Eram peças e caldeus. Era o Oriente de que se falava. Está certo? E esses chegam a Jerusalém com a pergunta. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Os magos não sabem nada sobre as profecias do Antigo Testamento. São pagãos, eles são idólatros. Não sabem nada da história de Messias. Sabem que viram uma conjunção no céu, um movimento diferente de astros, e calcularam. Isso é um rei novo que nasceu. Essa constelação é a constelação do povo de Israel. Então, esse rei nasceu em Israel. Vamos lá ver. Olha o que ele diz. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Viemos homenageá-lo. Aqui eu queria pensar com vocês uma coisa. Que coisa linda. Esses magos. Segundo a tradição, viu? Eles estão sepultados na Alemanha. Naquela igreja linda onde o Papa esteve. Em Colônia. Tem uma igreja gigante onde o Papa esteve. Por que aquela igreja gigante? Porque no altar, segundo a tradição, estão os crânios dos três magos. Vocês, se é verdade ou não, eu não sei. Se é uma tradição antiga. Agora uma coisa é verdade. Isso eu vi. O resultado de uma pesquisa que fizeram. Pegaram os crânios dos três e descobriram que esses crânios têm cerca de dois mil anos. São de homens adultos de três raças diferentes. Então, vocês não me perguntem mais nada porque eu não sei. Mas que estão lá os crânios e que, segundo a tradição, são dos magos. E muito bem. E a gente não tem por que duvidar. Então, se venera. Se venera. Mais do que venerar o crânio em si, é a memória desses homens. E esses homens merecem veneração? Merecem. Sabe por quê? Eles fazem a mesma coisa que Abraão. Vem a estrela do rei. O astro do rei. Deixam sua terra. Deixam sua segurança. Para se mandarem numa viagem desconhecida. Vejam. Correndo o perigo de ladrão. De não voltarem. De doença. De atravessarem rios cheios. De morrerem afogados. De serem mordidos por uma serpente. Assaltados por uma matilha. E, no entanto, eles vão. Deixando-se guiar pela luz desse menino. E vou logo dizendo a você outra coisa. Essa estrela, nenhum astrônomo pode ver. Essa estrela não brilha só no céu. A estrela do menino brilha no coração. Não é um mastro qualquer. Cuidado. Não é um mastro que um astrônomo possa ver. Essa estrela é misteriosa. É a luz desse menino. Observe. Eles deixam tudo. E vão deixando-se guiar pela estrela. Quem dera que eu sempre me deixasse guiar pela luz desse menino. Quem dera que você tivesse a coragem de sair de você, como esses magos saíram, para seguir a estrela do menino. Às vezes a gente pergunta, onde é que essa luz vai me levar? Não tenha medo. Essa luz é a luz daquele que é fiel. Essa luz é a luz daquele que é o caminho. Essa luz é a luz daquele que é a verdade. E a nossa vida verdadeira. Vejam, esses magos são exemplos para nós. E lá vão eles. Bom, quando o pessoal de Jerusalém sabe disso, o que faz? Olha a tristeza. O rei Herodes ficou perturbado. Assim como toda a cidade de Jerusalém. Que vergonha. Os pagãos veem a estrela do menino e se alegra. Jerusalém. A cidade de Davi. O povo de Deus, diante da notícia, se perturba. Quantas vezes os pagãos são melhores do que a gente? Quantas vezes os de fora temem mais a Deus e respeitam mais o nome de Jesus do que nós? Que vergonha, meus irmãos. E aí então, Herodes pergunta aos escribas, aos especialistas. Onde é que esse menino deve nascer? E eles dizem, eles sabem. Em Belém da Judéia. Pois assim está escrito pelo profeta, o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá. De modo algum, és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Vejam, os escribas sabiam onde o menino ia nascer. Foram lá? Foram não. Foram adorá-lo? Foram não. Não adianta nada saber sem a vida. Não adianta nada saber teologia. Ter mestrado, doutorado, sem a vida. Vai para o inferno mais depressa. Não adianta nada saber a Bíblia. Se não vive o Evangelho. Se não vive Jesus. Está lá. Esses homens sabiam onde o menino ia nascer. E no entanto, não se dignaram. Sair de si. Levantarem-se e ia a Belém. Sabe qual é a distância, sabe, de Belém para Jerusalém? Sabe? Uns 5, 10 quilômetros. Uns 5, 10 quilômetros. Belém fica na periferia de Jerusalém. E no entanto, não se dignaram. Já os magos pagãos vieram de longe. Da Péssia. Da Caldeia. Da Média. Para adorar o menino. Oh, meus irmãos. Que raça de crentes a gente é. Que raça de crentes. Que não temos coragem. De um gesto de generosidade. De um sacrifício. Por causa de nosso Senhor. Pois bem. Lá vão os magos. E Herodes, maldoso. Vai querer matar o menino. Ide até o menino. Adorai-o. E vinde a mim. E dizei-me onde ele está. Para que eu também vá adorá-lo. Herodes. Olha, meus irmãos. Quando a gente se fecha para Deus. A gente se torna um animal mais perigoso. Herodes com medo de um menino. Que vergonha, né? Um reizão. Herodes o grande. Com medo de uma criança. Isso é que é um covarde. É assim. É só que essa criancinha. Veja. Bem que os profetas tinham dito. Bem que Simeão vai dizer. Esse menino vem. Como sinal de contradição. Bem que a Virgem Maria cantou. Derruba os poderosos dos seus tronos. E eleva os humildes. A igreja canta no dia de hoje. Por que Herodes temes? Chegar o rei que é Deus. Não rouba reis da terra. Quem rei nos dá no céu. Não. Se Herodes tivesse se aberto para o menino. Não perderia o trono da terra. E ganharia o reino do céu. Esse menino não tira nada de nós. Quem a ele entrega tudo. Não perde nada. E ganha tudo. Pois bem. Herodes engana os magos. E manda que eles se dirigam até o menino. E é interessante. Quando os magos chegaram a Jerusalém. A estrela desapareceu. O fechamento de coração era tão grande. Que a luz de Deus não brilha ali. Será que a luz de Deus ainda brilha no seu coração? Será que a luz de Deus ainda brilha no coração de nossos governantes? No coração dos governados? No coração de nossos padres? De nossos bispos? Será que a luz de Deus brilha na sua casa? Na nossa sociedade? Ou será que o nosso fechamento é tanto? Que a nossa vida se tornou opaca? Que mistério. Na cidade santa de Jerusalém. A luz de Deus não brilha. Quando os magos saem de Jerusalém. Depois que ouviram o rei. Olha aí no versículo 9. Eles partiram e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sob o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Que coisa linda. Alegria por ver a luz do menino. E eu já disse, essa estrela não é um astro. Normal. Essa estrela é a luz do menino. Vai adiante deles. Nos guia. E para no lugar onde estava o menino. E aí, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Já expliquei isso domingo passado. Os magos estão procurando quem? O rei. Encontra o rei com a Gebirá. Com a mãe do rei. Com a rainha mãe, a Virgem Maria. Eu já lhes expliquei que no oriente antigo o importante não era a esposa do rei. Mas a mãe do rei, a Gebirá. Aqui tem uma coisa. Não sei se você notou. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. A gente, em geral, imagina os pastores, os magos chegando. Todo mundo na noite de Natal. Todo mundo junto no presépio. Mas não foi assim. Os magos chegaram depois. Tanto que Herodes calcula dois anos. Matem as crianças de dois anos para baixo. Aqui, talvez, José e Maria estivessem numa casa já. Não mais na gruta. Não mais na estrevaria. Mas numa casa. Então, certamente alugada. Esperando que o menino crescesse um pouquinho mais. Para talvez voltarem para Nazaré. Ou ficarem mesmo morando em Belém. Não se sabe. Por outro lado, cuidado. Porque a gente imagina a gruta de Belém a ser numa fazenda, no campo. Mas pode ser que não tenha sido isso. Veja, Lucas diz que não havia lugar para eles na sala. Eles podem ter sido mandados para a parte de trás de um quintal de uma casa onde ficavam os animais. O boi, o burro. E ali eles tinham ficado. Não sabemos. Em todo caso, os magos chegam depois e encontram o rei dos judeus com a sua Gebirá, a sua rainha mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei. Incenso para o Deus. Mirra para aquele que vai morrer e ser sepultado. Era o perfume que se usava muitas vezes, a essência, nos sepultamentos. E depois de terem adorado o menino, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. É isso. Quem encontra esse menino, volta por outro caminho. Quem encontrou Jesus nesse Natal, muda o rumo da vida. Volta, feliz da vida, com grande alegria, por outro caminho. Antes de terminar, eu queria somente chamar a atenção para a beleza da liturgia deste dia, recordando a oração que a igreja faz na hora do ofertório. Olha que oração linda. Ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra. E apresenta o que agora? Que coisa linda. A igreja na missa, no sacrifício da missa, oferece ao Pai muito mais do que ouro, incenso e mirra. Oferece ao Pai Jesus, imolado e ressuscitado no seu corpo e no seu sangue. Depois, uma outra oração que eu queria chamar a atenção para vocês. O prefácio da missa de hoje. Olha o que diz. Revelastes hoje, ó Deus, o mistério do vosso Filho, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. É verdade. Jesus, assumindo a nossa carne, nos encheu da vida divina. São Gregório Magno, no século VI, dizia que no Natal houve um comércio admirável. Qual foi o comércio? Olha que troca danada. Deus nos deu a sua divindade. E nós demos o que a Deus? A nossa humanidade. Deus deu a gente o que é força, a divindade. Nós demos a Deus o que é fraqueza, a humanidade. Que coisa linda. Ainda hoje, quando o padre mistura em toda a missa, viu? Não tem hora que o padre joga um pouquinho d'água no vinho, ele diz, diz a Deus, diz ao Pai, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. É água e vinho. O vinho da divindade de Deus e a água da nossa humanidade. E depois a oração após a comunhão hoje. Tem outro pedido bonito a Deus. Ó Deus, guiai-nos sempre por toda parte com a vossa luz celeste. Essa luz que trouxe os magos de longe. Para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que nos deste participar. O mistério do Natal. O mistério da vinda de Cristo. O mistério da salvação. Agora, de todo o meu coração, eu vos abençoo. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Brilhe a vossa luz, a luz de Cristo na vossa vida diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Fiquem com Deus.